Abertura Podem até estar se perguntando O que estaria fazendo eu em igreja? Estava me redimindo Eu mudei Todos podem mudar É só querer Naquele dia eu rezei muito Para que alguma coisa viesse A salvar aquela cidade Que não facilitava as coisas E ainda tinha um hábito Horrível De falar mal De quem não conhece Jogar pedra nas vidraças E cuspir no prato que come Deus me ouviu claramente E naquele dia Tudo se transformou Ficou marcada em nossas vidas O dia em que o Zepeli veio Destruir tudo Meu nome era Geni Não pertenço mais a esse mundo Essa é minha história O dia em que o Zepeli veio 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 O dia em que o Zepeli veio